Meu nome é Clair de Oliveira Lisca, participo de projetos culturais desde 2013, como contadora de história e projetos de leitura. O projeto que represento é a Oficina Zine, que foi projetado por mim e minha colega Débora Martins. Tal projeto constitui-se da construção de fanzines e receberão o título de Turismo Cultural da Cidade de Canoas. Esses fanzines deverão representar os equipamentos de cultura, tais como a Biblioteca João Palma, a Casa de Artes Vila Mimosa, os monumentos e outros. Também vão retratar um pouco da história da cidade e dos principais eventos, como Semana Farroupilha e Semana da Família Cristã. As oficinas deverão ser realizadas num período aproximadamente de 5 ou 6 tardes ou manhãs e deverão ser em escolas determinadas pela Secretaria de Educação. A construção dos fanzines será manual e realizada com crianças de 5ª e 6ª série, através de desenhos, colagens e escrita. Ao término das oficinas, os fanzines irão para a Secretaria de Cultura para, se necessário, serem feitos alguns ajustes. Após, serão encaminhadas a gráficas e distribuídos nas escolas, onde haverá uma palestra sobre o que é turismo cultural e sobre nossos equipamentos. Explico agora como ficará o nosso fanzine. Na prática, um fanzine é assim. O nosso será feito manualmente, numa folha 4. Serão feitos pelas crianças, ministrado por mim e pela Débora, com nossa ajuda. Começará com o título Turismo Cultural, um pouco da história de Canoas, um pouco da história de nossos monumentos, de nossos prédios. Passaremos para a página seguinte, que são os destaques culturais, a cultura das nossas festas, das nossas tradições de Canoas. Também no final teremos o logotipo, o logotipo do projeto, da prefeitura, o nome do prefeito e será feito com recortes, com escritas, com desenhos e será encaminhado à Secretaria de Cultura. Se tudo ok, tudo certo, a prefeitura autorizar, o secretário de cultura nos autorizar, então passaremos para a gráfica, aonde serão impressos e serão distribuídos em locais públicos. Começaremos por escola, vamos visitar e levar para as escolas os nossos fanzines, depois em locais públicos como parques, festas e era isso. Obrigada.